Nos últimos dias tem rolado uma grande discussão sobre os gráficos do jogo Anthem. O game teve a demonstração aberta para todo mundo testar, para ver se gosta do jogo, e aconteceu que essa discussão foi aumentando, até porque a gente consegue comparar os gráficos atuais do jogo com os gráficos que rolaram na primeira vez que foi revelado em 2017 na E3. Então eu parei um pouco para analisar as imagens de 2017 com as imagens atuais dos gráficos para fazer esse vídeo, e também fui atrás de algumas fontes que provam que a BioWare e a EA acabaram mentindo para a gente sobre os gráficos de Anthem. Bom, aqui quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o downgrade que o Anthem recebeu. Mas eu não quero falar só sobre isso, exclusivamente do Anthem, porque isso não é uma exclusividade dele, isso acontece praticamente em todos os jogos que são lançados, as empresas simplesmente mostram uma coisa mentindo para a gente, mostram aquele gráfico, e ele não vai ser lançado assim, ao invés de mostrar como realmente o jogo vai ser, ser honesto com o consumidor, mas eles não fazem isso. Então eu quero englobar tudo, eu quero falar sobre essa prática que praticamente todas as empresas fazem hoje em dia. Para você que não sabe, downgrade é basicamente a piora dos gráficos de um jogo. A empresa vai lá na E3, por exemplo, vou dar o exemplo aqui que aconteceu no começo da geração com o Watch Dogs. A Ubisoft foi lá, falou que o Watch Dogs ia ser daquele jeito, mostrou um trailer super magnífico, os gráficos eram impressionantes, porque estava tendo uma mudança de geração do 360, do Playstation 3 para o Xbox One e Playstation 4, então a galera estava querendo ver alguma novidade, alguma coisa que explodisse os olhos, e ela conseguiu fazer isso, e ela fez um hype tão grande em cima do Watch Dogs, falando que ia bater de frente com o GTA, que ia ser melhor que o GTA, acabou que lançou, eles fizeram um downgrade gigantesco nos gráficos, o jogo não era tudo aquilo que eles falavam, e acabou decepcionando todo mundo. Depois, a mesma Ubisoft teve downgrade no The Division, que foi muito falado, então isso já virou meio que normal da empresa. Eles mostram o jogo, e a gente já bate o olho e fala, meu Deus, isso tá tão bonito que vai ter downgrade, todo mundo sabe que vai ter. E Antony, quando foi mostrado em 2017, eu acho que 99% das pessoas ficou com uma pulga atrás da orelha falando, esses gráficos, tão simplesmente incríveis, não vai ser assim no lançamento. E o mais otimista ainda podia pensar, bom, talvez num Xbox One X, talvez num Playstation 4 Pro, possa chegar perto disso, mas num Xbox One Base, no Playstation 4 Base, provavelmente isso vai ser muito difícil, quem sabe lá, se no PC mais poderoso de todos, se o cara tiver um dinheirão pra montar um PC, ele consiga rodar isso desse jeito que eles estão mostrando aqui. Então, pegando aqueles gráficos lindos de Antony, em 2017, na E3, eu quero mostrar pra vocês uma postagem do diretor técnico de design da BioWare, que ele falou isso aqui, ó. Um jogador perguntou pra ele, que se o que a gente viu de Antony até hoje, as gameplays, os trailers, ele representa o jogo daquele jeito mesmo, se é isso mesmo que a gente vai ter no lançamento. E esse desenvolvedor respondeu que sim, que ele tem certeza e que a gente vai ver isso em breve. Isso foi há nove meses atrás, galera. Então, nessa postagem aqui, o Brennan Holmes, que trabalha na BioWare desenvolvendo o Antony, confirmou que o que a gente viu nos trailers era verdade. E nove meses depois, então, a gente teve a demo agora pra testar o jogo. Será que os gráficos estão parecidos com 2017? Vamos ver. O que mais me chama atenção no começo dessa comparação é a parte que você vai começar a voar, que ele começa a descer ali voando. Porque a gente percebe que o céu, ele tá cheio de pássaros, tem uma neblina, tem uma iluminação diferente. Depois, quando ele desce e passa dentro daquele buraco pra atravessar e chegar meio que na floresta, ele passa, tem uma iluminação, tem os raios de luz. Aí ele chega ali onde tem bastante vegetação, tem muita árvore, tem uma variedade gigantesca de plantas. Você vê que tá bem denso, parece que você tá numa floresta mesmo bem densa. Você percebe que os gráficos, a iluminação deixa o jogo bonito pra caramba. Só que quando você vê a demo pública agora de 2019, parece que eles fizeram um desmatamento. Eles tiraram basicamente toda a floresta, os pássaros você vê muito pouco, a iluminação, a névoa do céu, você vê muito pouco ali na parte inicial da comparação. Quando ele passa ali no buraco, você vê que tem menos plantas já também. Quando ele chega lá embaixo mesmo, tá tudo desmatado, parece um outro local. Então sim, eles escaparam o jogo. Tem outra comparação também, quando ele tá ali na área social, que mudou bastante. Uma parte também bem impressionante no downgrade, é quando ele mostra a comparação entre personagens. Em 2017 você tem os NPCs ali, você vê as rugas, você vê o detalhe, as marcas no rosto. Agora em 2019, o personagem ficou com o rosto todo liso, não tem mais aquelas expressões. Então claramente a gente teve aqui um downgrade gigantesco em Enter. Então o desenvolvedor basicamente mentiu pra gente. Ele disse que não ia ter mudanças. E é aí que eu vou entrar agora com a minha opinião e com o meu ponto aqui que eu quero defender. Que é o seguinte, o desenvolvedor fez o jogo. Por que que ele não mostra a verdade? Por que que ele já não mostra no primeiro trailer o game como ele vai ser, como ele consegue fazer? Não adianta ele pegar uma parte ali de três minutos do jogo e fazer o gráfico ficar explodindo, deixar ele extremamente lindo, sendo que no final, na hora que for lançar, ele não vai conseguir prometer isso. Ele vai ter que dar downgrade, ele vai ter que borrar as coisas, ele vai ter que retirar a coisa. Então se você já sabe que vai fazer isso, desenvolvedor, por que você já não mostra a verdade? Eu quero fazer um elogio, por exemplo, a Ubisoft. Depois da treta que deu com o At-Dogs e com o The Division, parece que ela prendeu. A gente pega aí na última E3 que ela mostrou o Odyssey, o Assassin's Creed Odyssey, e você vê claramente que ela está mostrando uma gameplay, os gráficos eram aqueles mesmo, você vê personagem bugando durante a gameplay, você vê coisa piscando, você vê o gráfico, as texturas carregando. Então você percebe que aquilo é verdade, porque eles não estão maquiando o negócio, eles não estão tentando deixar bonito para fazer uma apresentação legal, sendo que depois eles vão ter que piorar e daí vão reclamar, porque daí eles prometeram uma coisa e não cumpriram. Então a Ubisoft já aprendeu isso. Só que claro, o desenvolvedor de Enter provavelmente falou, vamos mostrar uma nova IP, a gente tem que hypar as pessoas, então vamos hypar como? Fazendo um gráfico lindíssimo e agora não conseguiu cumprir. Então mostra a verdade. Outra questão que envolve downgrades em games é a questão do game ser multiplataforma. Então isso é bem interessante da gente debater aqui também. E eu vou usar exemplo de novo, o At-Dogs. O que se fala sobre aquela época que o game ele conseguiria sim rodar os gráficos que eles mostraram? Que ele sim podia fazer isso, tinha hardware suficiente para fazer aquilo. Porém, a Ubisoft foi obrigada a piorar os gráficos por causa dos consoles. Então o Xbox One e o Playstation 4 não são tão poderosos como um PC. Então eles pegam, o game para PC está super bonito, então eles vão lá e dão um downgrade para equiparar os consoles com o PC. E tem toda uma questão aí de business, né? Porque os consoles movimentam muito mais dinheiro. Tem muito mais pessoas com consoles jogando do que no PC. Então eles têm que equiparar aí talvez por contratos que eles fazem. Então tem essa questão. Até na época do At-Dogs, quando lançou o jogo, algumas pessoas entraram nos arquivos do jogo e encontraram a pasta escrito E3 e um monte de coisa bloqueada. Coisas de explosão, feitos, tudo que a gente viu naqueles trailers lindos de At-Dogs, eles acabaram bloqueando, né? Para não deixar na versão final, só que acabaram deixando nos arquivos e a galera encontrou. Então claramente a Ubisoft capou para deixar igual nos consoles. Então eu quero deixar claro aqui que o meu ponto de vista sobre downgrades é que não importa se o game vai ter um gráfico um pouco pior para suportar o hardware ou para equiparar os consoles. Desde que a empresa mostre como é no começo até o fim. Não diz que vai ser bonito para depois ficar feio e ainda depois dar uma declaração falando que vai ser assim e a gente viu agora depois de nove meses que não foi, entendeu? Bom, mas essa aqui é só a minha opinião e você pode ter a sua e eu quero saber ela. Escreve nos comentários porque aqui nesses vídeos é muito bom saber o que vocês pensam também para a gente fazer um debate legal nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui na Central se você gosta desses vídeos e compartilhar com seus amigos também para conhecer o canal. Bom, galera, muito obrigado a todos. Estou indo nessa então. Até o próximo vídeo. Fui.